Neste fim de semana foi registrada a maior apreensão de drogas da história do país, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Ana Luíza Prazer está em frente ao Ministério e traz as informações ao vivo pra gente. Ana, bom dia. Onde é que foi essa apreensão? Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Essa apreensão foi em Mato Grosso do Sul, no município de Deodópolis, a quase 270 quilômetros de Campo Grande, capital do estado. A droga estava escondida em uma carga de soja e o caminhão foi interceptado por agentes da Polícia Militar Rodoviária. Ao todo foram 36 toneladas e meia de maconha apreendida e o motorista que fazia esse transporte foi preso e encaminhado à Polícia Civil do estado. As investigações apontam que essa maconha estaria sendo levada para o Porto de Santos, em São Paulo. Essa foi a maior apreensão de drogas registradas no país. Uma ação do Programa Nacional de Vigilância de Fronteiras e Divisas, o Vigia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre junho de 2020 e junho de 2021, as ações do Programa Vigia apreenderam 673 toneladas de drogas, um aumento de 111% em relação aos 12 meses anteriores. A maconha foi a droga mais apreendida. Em dois anos foram evitados prejuízos de mais de 500 bilhões de reais aos cofres públicos. O Programa Vigia atua em 15 estados brasileiros e tem três eixos de operações. Operação de segurança, capacitação de agentes e compras de equipamentos e sistemas. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Ana Luísa, pelas suas informações.